Rua Sebastião de Barros, aqui no Jardim América, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvander, Luiz Moreira, da Comissão Postoral da Terra. Estamos aqui numa das esquinas aqui da Mata do Jardim América. É aqui o único pulmão aqui na zona oeste de Belo Horizonte, pelo tamanho aqui. Olha, lá no fundo está a Avenida Barão Homem de Melo, não sei exato aqui, mas deve ser mais de 100 mil metros quadrados aqui, cerca de 10 campos de futebol, que há muitos anos vem sendo cobiçado por construtoras que querem desmatar isso aqui. Vamos apresentar um pouco, e hoje está acontecendo aqui luta pela preservação integral dessa mata. Estamos aqui com o Antônio do Projeto Pomar BH. Antônio, que covardia, que brutalidade é essa que continua essa ameaça aqui para destruir essa mata linda aqui do Jardim América, em Belo Horizonte? Pois é, isso é um absurdo. Uma área grande dessa, ela abrange a única área verde, na abrangência de 10 barras da região oeste de Belo Horizonte. Aqui é o abrigo de vários animais, vários pássaros. Aqui ajuda a manter o clima mais ameno na região, fora que evita as enchentes. Aqui ocorre muita enchente na Barão Homem de Melo. Então, uma área dessa aqui, que tem área permeável no solo, para ajudar a fazer a penetração da água. Fora que aqui deveria ser um parque ecológico para a região oeste de Belo Horizonte. Para as pessoas que vivem aqui no entorno, poder fazer uma caminhada ecológica. Seria muito bacana isso aqui para as escolas, fazer caminhada ecológica com os alunos, fazer visitação, fazer aqui academia do povo, um local de convivência. O justo aqui é manter a preservação integral dessa mata do Jardim América? Isso, o que a população de Belo Horizonte, da região metropolitana exige, é 100% da área preservada. A gente já tem um abaixo-assinado com 16 mil assinaturas, já vai chegar a 20 mil assinaturas muito rápido. Sempre está aparecendo na mídia, reportagem falando sobre isso. Então, a população exige 100% de preservação da área e tem vários coletivos de várias partes. Quem é que está querendo acabar com a mata aqui? O que é que está? Aqui é a construtora Patrimar, quer fazer um empreendimento aqui. Qual o tamanho do... que tipo de empreendimento? Eles querem fazer quatro torres, estacionamentos... Prédios, isso. Quatro torres de prédios gigantes. Quantos andares? Os andares, precisamente, eu não sei te falar. Tinha outra amiga ali, disse que o plano inicial era de ser torres de 12 andares, depois parece que pulou para 17 andares, né? Isso. Agora, com precisão, vou saber falar que são 17 andares. O valor de cada apartamento, tem ideia? Nossa, o valor deve ser astronômico, porque estão querendo usar uma área dessa aqui para destruir isso aqui. O valor, com certeza, é astronômico. E são 830 vagas de... São 830 vagas de carro aqui dentro, imagina, em lojas e tudo, imagina... Estacionamento? Isso, estacionamento. Agora, imagina o inferno que vai virar isso aqui, o trânsito, a qualidade de vida, vai matar os pássaros, vai acabar com a saúde, o povo vai morrer. E a gente está num tempo de emergência climática, que é um tempo aí que, se fizer isso aqui, é um crime, é um crime contra o mundo. Então, tem que acabar com isso aqui, não pode deixar, queremos 100% dessa área preservada. Ok, obrigadão, Antônio. Que absurdo, né? Então, um mega projeto de uma construtora chamada Patrimar, né? Isso. Para construir aqui muitos prédios, provavelmente apartamentos de luxo, né? Sim. É inadmissível isso aqui. Muitas vagas de garagem, acabar com a saúde da população. Eu acho que é uma proposta criminosa, porque diante das mudanças climáticas, de tantos eventos extremos que nós estamos acompanhando no Brasil e no mundo, fala um trem desse, me deixa para lá de indignado, né? Isso. E a gente pede para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, para poder assinar o abaixo-assinado, em favor da proteção 100% da área, da Mata do Jardim América. A gente quer vida, a gente quer saúde, a gente quer água, né? E o clima ficar mais ameno, a gente exige isso. E aqui é o movimento SOS Mata do Jardim América, né? Isso. O pessoal chegou aqui agora, o pessoal aqui está fazendo a manifestação em prol. Tem muitas pessoas da sociedade civil, mais de 50 coletivos da região metropolitana estão abraçando, inclusive outros coletivos de outros locais do país nosso. Estão achando um absurdo. Estão ajudando com o abaixo-assinado, estão ajudando a compartilhar todo o material que a gente divulga no dia a dia. Vamos acompanhar. Parabéns pela luta, Antônio. Obrigado, um abraço. Há centenas de anos nessas terras e a gente precisa honrar esse povo. E eu quero pedir aqui, com muito silêncio, que a gente faça silêncio e respeito ao povo indígena que vem sendo massacrado. Os Yanomami, a gente tem assistido a essa tragédia que está acontecendo, triste, lamentável, com as crianças. Nós não podemos deixar isso acontecer mais não, gente. Então eu vou pedir um minuto de silêncio. Em honra aos Yanomami, a todos os povos indígenas desse país e também fora de todo mundo, todo o planeta, que protegeram a terra. Nós temos a herança e o DNA de cada um deles no nosso sangue. E eles fazem parte da nossa família. Eles são a nossa família. E nós vamos honrar. E eu tenho certeza que todas as pessoas que já lutaram por essas terras, também têm esse sangue. E eu quero honrar e agradecer a toda a luta que já aconteceu antes. Porque se essa mata aqui está protegida, é porque teve gente que trabalhou também para que protegesse. Então eu quero aqui honrar e agradecer a todas as pessoas, todas essas pessoas, todas essas pessoas. Agradecer que a gente possa aqui agradecer também todos os povos, todos os ativistas que estão dando a vida, a vida pela natureza. A gente que fica nessa luta, a gente deixa de comer, a gente deixa de trabalhar. Às vezes a gente passa mal, a gente sofre. E o povo indígena sofre muito mais com o sangue, com a vida. Então nós precisamos agora, eu vou sugerir que a gente faça um minuto de silêncio em respeito a essas vidas, a essas crianças. Otávio Freitas, meu irmão, Freire Gilvanda, aqui detrás da Câmara. Hoje, dia 22 de janeiro de 2023. Nós aqui ao lado da Mata do Jardim América, aqui na Zona Oeste de Belo Horizonte. Em 2004, há 18 anos atrás, nós estávamos juntos na defesa dos mananciais Capão Xavier e Nova Lima, né? O que é que é preciso dizer para a sociedade, para as autoridades, sobre a necessidade de se preservar integralmente essa mata aqui do Jardim América em Belo Horizonte? Bom dia, Freire Gilvanda. Prazer em revê-lo. Bom dia a todos. Bom, essa é a última área verde que nós temos em toda essa região. É a última área verde que nós temos em toda a região. É a região Oeste de Belo Horizonte. É a região Oeste de Belo Horizonte, que engloba mais de 10 bairros aqui, extremamente populoso. Então, a preservação, a conservação integral dessa área e a implantação de um parque público é fundamental para garantir a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. O nosso processo aqui é pela defesa integral da área e pela implantação do parque da Mata do Jardim América. Viva a vida, viva as árvores, viva os animais e viva a flora. Otávio, o que me parece, pra lá de absurdo, uma postura criminosa, uma empresa que parece chamada Patrimar, uma proposta aqui de fazer várias torres, vários prédios aqui, uns dizem de 12 andares ou 17 andares, imagino que seja apartamentos de luxo, diante das mudanças climáticas de eventos extremos que estão acontecendo em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, é pra lá de insanidade, não é? É, a contradição, ela é absurda, tanto por parte da Secretaria de Meio Ambiente, que concedeu a licença de instalação, como também pelo empreendedor. Secretaria de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Eles estão propondo o corte de 465 espécies arbóreas, muitas delas centenárias, e como medida compensatória, eles estão propondo a doação de mudas. Quer dizer, eles querem cortar a mata, plantar a muda no lote vago que tem ao lado, ao invés de levar a construção para o lote vago e preservar a mata do Jardim América na sua integralidade, e implantar um parque público, com guarda municipal, com limpeza, com segurança, com equipamentos de lazer, oportunidade de descanso, e preservar a mata e essas espécies centenárias, muitas delas imune de corte, outras muitas vulneráveis. A devastação de nossas matas, faz o nosso ar ficar impuro, ao deixar queimar nossas florestas, só vai complicar nosso futuro. A poluição dos nossos rios, põe o ribeirinho a sofrer, Além de matar os nossos peixes, acaba com águias de lazer.